A chuva assustou moradores de muitas cidades nesse fim de semana. Em Três Pontas, no sul de Minas, ventos fortes arrancaram uma tenda bem grande. O material derrubou postes. Algumas casas foram atingidas e ficaram mais de 40 horas sem energia. Gente, sem energia elétrica, mais de 40 horas. Como é que vai fazer em tristeza? Vamos ver, balança. Foram cerca de 20 minutos de chuva com fortes ventos. O resultado foi gravado com um celular por um morador do bairro Major Brás, em Três Pontas. Acabou de acontecer um acidente aqui, a tenda no pátio aqui voou, soterrou duas, três casas. Fio, caiu dois postes, fio de energia elétrica espalhado para o chão. Além dos dois postes que caíram, deixando toda a fiação exposta. E da lona que cobriu toda a rua, algumas casas foram danificadas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o ferro que saiu voando com essa chuva. Olha o tamanho da barra de ferro. Isso aqui veio voando no céu. Ela veio e bateu nessa aqui na parede. Olha o estrago que ela fez. Olha o tamanho do buraco que ela fez na parede. Se tivesse uma pessoa aqui, tinha sido... Tava morta. Tinha morte na hora. Uma barra enorme voou em cima da minha casa, quebrou muitas telhas. Uma barra enorme veio para onde a gente está aqui agora, bateu aqui na calha, furou um buraco aqui do lado. E eu agradeci até a Deus, porque o moço que ia estar aqui limpando a piscina poderia ter sido atingido e poderia ter morrido. A Ângela estava em casa com o marido quando a chuva começou. A princípio eu pensei que fosse um raio caindo da minha casa. Depois eu pensei, meu Deus, é o mundo acabando. Porque o estrondo eu não sei te explicar. Barulho, aquele estrondo que foi. Com os danos na fiação da rua, quatro casas ficaram sem energia elétrica. A do Luiz Gustavo foi uma delas. Ele, inclusive, foi quem gravou o vídeo enviado à nossa equipe. A minha preocupação em filmar foi para mostrar, para denunciar o descaso das autoridades com a gente. Porque, como foi relatado pela minha mãe, o pessoal da CEMIC demorou muito tempo para chegar, mais de uma hora. E os fios de energia elétrica estavam espalhados pelo chão e ligados. Então a gente quis filmar tudo isso, mostrar, porque eu achei um absurdo. Não houve isolamento da área, não vieram aqui remover os troços, os escombros. Foram mais de 40 horas sem energia. Tive que tomar banho em casa de amigos. Até o celular para carregar eu tive que ir em casa de amigos. Tive que ir na casa do meu cumpadre para dormir, para tomar um banho e para poder carregar o celular. Porque senão nós ficaremos incomunicáveis. Ficaremos... A sensação que eu tive é que nós voltamos à pré-história. Além disso tudo que o Luiz já falou para a gente, de ter ficado o fim de semana sem poder tomar banho em casa, sem poder carregar o celular, tem um outro problema muito grave. Olha só, a geladeira. A geladeira estava cheia e agora não tem mais nada aqui dentro. Por quê? Ela não está funcionando, ela não refrigera, não tem como deixar esses alimentos perecíveis aqui. Luiz, pode chegar aqui, por favor? O Luiz está nos acompanhando aqui na casa dele para falar para a gente o que tinha aqui dentro que vocês perderam por conta da falta de energia. Bom, Matheus, tinha leite, frango, pernil, os preparativos da ceia de Natal, a gente já tinha feito as compras, doce, que a gente estava preparando para as festas. Então, muita coisa se perdeu, bebidas, refrigerante. Então, tudo foi perdido. Tudo foi perdido, tivemos que jogar tudo fora. O ovos, né? Uns quatro carteljos, tivemos que jogar fora, tinha muita carne estocada aqui no freezer. Então, tudo foi, perdeu. A gente teve que jogar tudo isso fora. Além dos problemas que você já mostrou, perdemos tudo na geladeira. Dá dor. Dá dor, porque teve que jogar tudo fora, né? E não podia, não tinha como aproveitar. Na manhã de domingo, funcionários de uma empresa que presta serviços para a CEMIG estiveram na rua para reparar os danos na rede elétrica e reestabelecer o fornecimento. Se a gente espera que os órgãos competentes, principalmente a CEMIG, dê mais atenção aos seus clientes, porque ela é uma concessionária de fornecimento de energia. Ela não está fazendo favor. Nós pagamos para ela. Opa, falou tudo aí, viu, parceiro? Você falou tudo. Ninguém precisa da CEMIG para nada, a não ser num momento como esse. A não ser num momento, quando falta energia, que você liga mesmo a burocracia e não há nada para falar lá. Precisa um pouco mais de atenção mesmo. Sobre a situação em Três Pontas, a CEMIG informou que o fornecimento de energia na rua Vitor Aureliano Gomes foi normalizado ontem à tarde e que a demora no atendimento aconteceu por conta do grande número de ocorrências na região. Pois é, então a CEMIG que ganha tanto dinheiro dos seus clientes que arrume mais funcionário para poder trabalhar em esquema de plantão aí, porque não pode ficar 40 horas sem energia elétrica. E outra coisa, detalhe, que o pessoal que está nas casas aí que ficou 40 horas sem energia, tudo que vocês perderam, faça um boletim de ocorrência e entre na Justiça contra a CEMIG e vocês ganham, viu? Pode fazer isso que vocês ganham. Faça sim. Mostra tudo a carne que perdeu, as coisas que mudei, porque a responsável é a CEMIG. Ela tem que atender no prazo mais rápido possível.